É isso aí pessoal, entrevista aqui do atacante do Palmeiras logo após o gol, ele que marcou o gol do Palmeiras e eu quero ouvir a entrevista junto com você, o Arthur, vamos colocar de novo. Arthur, primeiro sobre o jogo, depois de um 5x0, um 4x1, você conhece de novo essa equipe do Bragantino, por que foi tão difícil para o Palmeiras essa partida? A gente sabe da qualidade, eu não sei como a equipe trabalha no dia a dia, a gente sabia que era difícil, um jogo muito difícil, o time compacto é muito agressivo e é isso que a gente esperava, infelizmente a gente sai trincha realmente, porque dentro de casa a gente sempre busca 3 pontos, mas acho que o empate foi justo pelas duas equipes que tentaram jogar, então agora eu erguei a cabeça, jogo importante na quarta-feira na Copa do Brasil e agora a seguir em frente. O futebol tem coisas engraçadas né Arthur, você ainda não tinha feito o gol com a camisa do Palmeiras aqui na arena, mas tinha feito pelo Bragantino contra o Palmeiras, me fala um pouco dessa emoção de você ter feito aqui. Um alívio né, eu estava me cobrando bastante fazer um gol aqui, a minha outra meta que eu estava falando, que eu estava falando para mim mesmo, era fazer um gol no Allianz Parque com a torcida e fui feliz, de novo a bola sobrou ali, fui feliz, na primeira ali acertei a trave, na segunda fiz o gol, mas exaltar o empenho da equipe, também exaltar a equipe do Regio Bragantino, que trabalhou bastante, foi bastante agressivo, agora erguei a cabeça e tem muito trabalho pela frente. Agora só tem mais uma questão né, o Rony já fez muitos gols de cabeça com a estatura dele, você também agora entrou nessa competição. Ah, eu estou aqui para ajudar. Exatamente falando que o Bragantino é uma ótima equipe, ele estava buscando esse gol já, fazendo o Allianz Parque né, legal legal, o Veiga já tinha saído né, mas é isso aí, o outro gol foi do Capixaba, tá bom? No outro vídeo eu ponho a entrevista do Capixaba lá do Red Bull Bragantino, que jogou muito bem, foram para cima né, vieram para segurar mesmo. Quase, quase no finalzinho o Palmeiras reverte aí, faz uns 2x1 né. Bom, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comentem, a gente se vê no próximo vídeo.